Seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Posso falar onde eu estou? Nem precisa falar. Estamos aqui diretamente da Toscana, cidade de Pisa. E como a dica que eu tenho para dar para vocês no vídeo de hoje é muito importante, eu pensei Ah, vamos fazer isso então do lado de fora, nada de vídeo parado dentro de casa. Vamos aproveitar a nossa passagem pela Toscana aqui na cidade de Pisa com esse cenário maravilhoso porque o vídeo de hoje vai ser muito importante para você, então fica até o final que eu estou certeza que eu vou salvar a sua vida. Escreve o que eu estou falando. Bom, como vocês têm nos acompanhado, eu e o Cristo somos do Coisas, que eu sei se você é novo no canal, muito bem-vindo, se inscreve, fica aqui com a gente que a gente fala um monte de coisas sobre a vida aqui na Itália. Recentemente, na verdade isso é uma coisa que a gente faz muito do nosso trabalho, mas recentemente temos feito mais ainda, a gente vive viajando. Nós temos uma casa fixa no sul da Itália, mas a gente tem constante viagem sempre a trabalho. Quem tem acompanhado os últimos vídeos viu que nós fomos para o Marrocos, depois nós fomos para as Dolomitas. Na próxima semana, literalmente, nós vamos para o Brasil. Depois do Brasil a gente vai fazer outras viagens, então a gente sempre está viajando bastante. E como eu sei que isso também é uma coisa que muitos de vocês fazem ou pretendem fazer, eu tenho uma dica muito legal que pode simplesmente salvar as suas próximas viagens. E como é que eu vou fazer para te ajudar em uma viagem? Sabe quando você precisa viajar, seja para qualquer lugar, quando você sai do Brasil, ou até mesmo quando você sai da Itália, que você chega no novo país, você precisa do chip daquele local? Muitas vezes, eu mesmo que moro aqui na Itália e minha operadora, ela não funciona para vários países, ou então eu vou ter que pagar altas taxas de roaming de dados. Recentemente eu descobri uma coisa que salvou as nossas viagens, um monte de inscritos e seguidores já estão utilizando, que é o eSIM da OlaFly. Priscila, o que é um eSIM? Ele é o mesmo princípio do SIM, o seu chip do celular, porém ele é virtual. A coisa impressionante é que você não precisa de um chip físico. Sabe esse chip que você pega, enfia no seu telefone? Você não precisa fazer isso com o OlaFly, que é um eSIM virtual. O OlaFly está presente em mais de 100 países, em mais de 45 deles, você tem acesso a um pacote de dados ilimitados e simplesmente, esse eSIM, você consegue comprar online, instalar no seu telefone e te poupa aquele trabalho de pensar assim, fomos para o Marrocos, eu vou ter que chegar no Marrocos, eu vou ter que ir até uma loja, falar inglês, convencer o cara de me vender um chip com preço acessível, depois eu vou ter que instalar. E você ainda corre o risco de, no meio de toda essa tratativa que você está fazendo, de ter que chegar nesse país, ativar a sua internet, o seu 4G, porque você vai ter acabado de sair do avião, você vai estar sem internet, para achar uma loja física. Com o eSIM do OlaFly, você simplesmente poupa todo esse trabalho de ir até um local e você consegue fazer isso de forma online, através do site deles. E esse é o site do OlaFly, ele é super simples e fácil de utilizar. Logo aqui no começo, você já pode digitar um país ou continente que você quer comprar o seu eSIM, se não, você pode continuar arrastando a página para baixo, que ele vai te dar várias opções de destinos. Se você não achar aquela que você quer, clique em mais destinos, e ali você vai ter a opção de ver por ordem alfabética, são mais de 100 países que o OlaFly pode te atender. Se você não encontrar, vai na lupinha que tem ali em cima, digita, vamos colocar Itália, por exemplo, e clique em pesquisar. Feito isso, o OlaFly vai te dar todas as opções de compra. Você pode escolher quantos dias você vai viajar, 5, 10, 15, vamos colocar 20 dias. Você pode ver também tudo sobre a descrição do eSIM que você vai comprar para entender melhor sobre o produto. Você pode ver também a compatibilidade. Será que o meu telefone vai ser compatível com esse eSIM? Além disso, tem as especificações. E depois que você entender sobre a cobertura, o envio, o prazo de entrega e a instalação, você pode prosseguir com a sua compra, adicionando um, dois ou vários eSIM ao seu carrinho. Você pode finalizar a sua compra, e o mais legal é que quando você estiver lá no seu carrinho, a gente preparou um presentinho bem especial para você. Ali na direita vai estar escrito código de desconto. Você vai digitar o cupom COISASQUEOSEI. Aqui a gente colocou dois pacotes como exemplo, e olha só, quando você terminar a compra, vai aparecer aquele descontinho bem legal para você, economizar ainda mais na sua compra. Viu como é que é fácil? Se você for colocar na balança os benefícios, gente, é muita praticidade. Primeiro, economia de tempo que você vai levar até você achar uma loja, explicar, pagar às vezes um pacote de dados que você nem gostaria de ter. O segundo ponto é que você ainda consegue fazer tudo isso no avião. Sabe assim? Cara, cheguei, com um clique você consegue ativar o seu eSIM e está tudo certo. Assim que você fez a sua compra, você vai receber imediatamente no seu e-mail o seu eSIM. Aqui, por exemplo, foi uma compra que eu fiz para utilizar na Europa, cinco dias de dados ilimitados, e o e-mail é muito intuitivo. Ele te dá o passo a passo de como digitalizar, instalar, ativar o seu eSIM. E agora nós vamos fazer o seguinte, chega um QR Code, você vai ler esse QR Code e eu vou te mostrar como faz isso no seu telefone. Agora vamos para o celular, a gente vai abrir a câmera e você só precisa ler o QR Code. Clicando ali, pronto, ele já vai te falar para você ativar o eSIM. É muito importante que você esteja conectado a uma conexão ou Wi-Fi ou aos dados móveis, porque senão você não consegue instalar o seu eSIM. Feito isso, você vai apertar em concluir e depois daquilo ali, em poucos segundos, você já vai estar com o seu eSIM instalado. Agora, já está no seu telefone e você tem duas opções, você pode deixar para ativar ele quando chegar no seu destino, que é o recomendado, mas como nós já estamos aqui na Europa, eu já vou ativar esse aqui para vocês, para mostrar como que ele vai ficar no seu telefone. Agora que você já fez a sua compra e instalou o seu eSIM, você vai nas configurações do seu telefone, vai na parte de celular, e olha que legal, você vai ter dois SIMs instalados. Um é o seu SIM físico, que já está ativado, e o outro abaixo é o seu eSIM. Inclusive, se você comprar outros pacotes, você pode adicionar tranquilamente, porque tem um botãozinho de adicionar eSIM. Agora, vamos para dicas muito importantes. Você vai no seu número principal, que está ativado, e vai desativar essa linha. E, principalmente, conferir se o nome de dados da sua linha principal está desativado. Feito isso, você vai voltar, vai para o eSIM, que você vai querer ativar e utilizar. Nesse caso, o meu já está ativado. E você vai conferir também, lá embaixo, se o nome de dados está ativo ou não. É importante sempre deixar o nome de dados ativado. E o outro benefício é que a LaFly sempre busca a melhor conexão. Então, por exemplo, a gente estava no Marrocos, no deserto do Saara, e o que esse SIM do LaFly faz? Busca a melhor conectividade, o melhor sinal, a melhor operadora, com cobertura naquele local. Então, eu estava lá no meio do deserto do Saara, quem acompanhou a viagem viu postando stories em cima de um dromedário, ou então em cima de um quadriciclo nas dunas do Saara. Mas, Pri, eu já entendi que ele é fácil de usar, vocês utilizaram no Marrocos, em várias viagens que nós já fizemos. E se eu tiver dúvida, eles têm um atendimento ao cliente o tempo todo de forma internacional. Então, independente da sua língua, eles vão te dar todo o acesso. E o mais legal de tudo isso é que você economiza todo o seu tempo, você não passa raiva, você não peleja com coisas burocráticas. Por exemplo, você pode comprar o seu SIM quando você quiser, escolhe a quantidade de dias que você quer, e você ativa somente quando você chegar no seu destino. E, Pri, falando assim, parece que é muito fácil. E é muito fácil, só que se você ficar com qualquer dúvida, eles têm uma equipe internacional para te ajudar, seja em qual país você estiver, precisar tirar a sua dúvida. Além do mais, gente, imagina só, você tem uma viagem para daqui, sei lá, 30 dias e você quer comprar agora o seu SIM para a quantidade de dias da sua viagem. Você pode comprar agora, deixa o QR Code no seu e-mail e no dia que chegar a sua viagem, você vai lá e ativa. E sabe o que é mais legal? Você vai estar contribuindo também para o meio ambiente se você comprar o SIM do Alafly. Como ele não é físico, não tem plástico, não tem papel, não tem cartão, você não pega nada, ele simplesmente é virtual. Então, você, inclusive, colabora com o meio ambiente, evitando a gente ficar jogando esse monte de plástico fora. E, além de tudo isso, você também evita que você corra risco de perder o seu chip, porque o seu chip físico, você vai deixar ele direitinho no seu telefone, não precisa tirar ele para você instalar o seu SIM virtual. Então, é outro benefício que você vai ter. A única coisa que você precisa fazer atenção quando você for comprar o e-SIM do Alafly é saber se o seu telefone está compatível. Como é uma tecnologia nova no mercado, não são todos os telefones que têm essa tecnologia. Lá no site deles, você consegue, inclusive, ver a lista completa de todos os telefones que você pode estar utilizando essa tecnologia, que são vários, e eu acredito que nos próximos anos vai aumentar mais ainda. E o mais legal é que, além de ter preparado essa dica maravilhosa para vocês, ainda tem cupom de desconto. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você conhecer o Alafly. Quando eu postei em um grupo de viagem que nós fizemos, o povo falou assim, Priscila, isso existe? Cara, eu nunca ouvi falar nisso. O que aconteceu? Todo mundo comprou o e-SIM. Agora o povo vai tudo para o Marrocos com o e-SIM do Alafly, porque realmente é muito fácil de usar. Aqui no vídeo eu te mostrei o passo a passo de como você faz a compra, como você instala, e realmente eu estou muito feliz de compartilhar esse vídeo com vocês, porque eu tenho certeza que vai mudar o seu estilo de viagem, você não vai passar perrengue tendo que comprar um chip físico. E é isso, agora faz o seguinte, você conhecia essa tecnologia? Já tinha ouvido falar do Alafly? Ou então ficou surpreso assim como eu, quando descobri com essa novidade? Use, porque eu tenho certeza que você vai ter um ótimo retorno, e depois pode vir aqui no vídeo, comentar, Pri, comprei, arrasou, amiga, deu tudo certo. E a gente se vê no próximo vídeo do canal, não aqui na Toscana, mas em um outro lugar aí, não sei hoje, talvez no Brasil. E até breve. Tchau!